Cerca de 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos que possuem carteira nacional de habilitação podem emitir o cartão para uso de vagas exclusivas por meio do aplicativo da carteira digital. O serviço ainda está disponível para poucas cidades, mas de acordo com o governo federal, em dezembro o processo digital será nacional. Assim que completou 60 anos, seu Edmilson correu atrás para conseguir a credencial de idoso, que ele usa em vagas reservadas nos estacionamentos. Você conhece o gov.br? Tem também a opção de você ir lá no carteira digital, aí você vai em condutor, depois de ir lá embaixo, é o último que você escolhe, é cartão de estacionamento. Aí você clica nele, ele abre e te dá as opções para você fazer o cadastro, e aí eles mandam no seu e-mail, mandam através do aplicativo mesmo. Aí você manda imprimir. Eu mandei imprimir, mandei classificar e aí fica legalzinho. Se você precisa tirar o cartão de estacionamento e não sabe como fazer na internet, procura alguém que sabe e possa te ensinar. Seu Edmilson emitiu o documento pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Este serviço para os idosos começou a funcionar de forma tímida, para pouco mais de 100 municípios em 17 estados. A expectativa é que em breve ele possa ser estendido a todo o país. A gente está fazendo essa emissão a pedido dos municípios. São os municípios que pedem para a gente e aí a gente autoriza essa emissão pelo portal da Senatran e agora a novidade é pelo aplicativo. A gente está propondo, e isso já está em consulta pública, uma mudançazinha na resolução que vai permitir que a gente universalize esse acesso. Todo município, ou seja, todo o Brasil, possa acessar diretamente pela CDT e obter a sua credencial de idoso. A credencial de estacionamento é um documento obrigatório para uso de vagas especiais, tanto para maiores de 60 anos, quanto para pessoas com deficiência física. As vagas são indicadas por pintura no chão ou placas em locais públicos e privados. Ao estacionar em vagas reservadas, os beneficiários devem obrigatoriamente colocar a credencial no painel do veículo. Estacionar sem credencial nessas vagas pode gerar multa. Todas as validações para a emissão da credencial do idoso são feitas no próprio aplicativo da carteira digital. Após a liberação, basta imprimir o documento e fixá-lo no painel do veículo. Apenas pessoas com mais de 60 anos que tenham carteira de motorista vigente podem fazer o pedido da credencial de forma digital. O idoso que não tem CNH, mas anda como carona, precisa fazer o pedido da credencial de forma presencial nos órgãos estaduais, como o Detran. Por enquanto, o cidadão que tem mais de 60 e não tem CNH, ele precisa ainda buscar no seu município. A tendência é que a gente vá inserindo novos serviços à carteira digital de trânsito, que está se transformando no aplicativo de trânsito nacional, na verdade.